Então, gente, a Josi falou que aqui tem jeito. Aqui tem jeito. Tem, tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Vou te deixar linda como você é, entendeu? É isso, mais ou menos, que a gente vai fazer hoje. Tchau, tchau. Gente, nós estamos aqui com a Indianara. Ela que é dona aqui da Toca Especial, uma loja super charmosa aqui na Galeria. Indianara, conta para as pessoas. Há quanto tempo faz que você tem a loja aqui na Galeria de Direito? Aqui na Galeria fazem cinco anos, mas a gente tem outras duas lojas em Rio do Oeste e Laurentino há mais de 20 anos. E como funciona a questão de, por exemplo, vocês trabalham com marcas, vocês são multimarcas, são peças super bonitas, são peças bem bonitas, bem estilosas. Eu, particularmente, não conseguiria comprar sozinha, porque eu não sei combinar, mas são lindas. Como funciona? Qual é a proposta da loja? A gente tem multimarcas. Aqui em Rio do Sul a gente trabalha com slay, acostamento no masculino, tem a moda feminina e a moda masculina. E em Rio do Oeste e Laurentino tem as mesmas marcas, mas algumas. Tem a Colt, tem a Calvin Klein, que não tem aqui. Aqui em Rio do Sul, como nas outras lojas, todos os produtos são de qualidade. E a gente tem a marca própria também, que é a Poge, que é o jeans, que é o nosso carro-chefe de vendas. O jeans é muito bom também. Horário de atendimento, horário comercial, sábado feliz, horário de Natal, vocês estão sempre aqui? Sempre, aham. Aí, ao meio-dia, fecha e abre a uma hora, um pouco antes do que as outras lojas. Dani, a loja é linda, né? Linda, linda. As coisas são maravilhosas. Na tua concepção, o que a gente consegue fazer hoje aqui na loja? Para como a minha pessoa. Então, gente, eu conversei com a Cida hoje o dia inteiro, a gente passou os dias juntas, a gente foi no salão, a gente se arrumou, deu risada, conversou. E eu vi a essência dela, o que ela gosta realmente, o que ela faz, a profissão. Então, a gente fez todo um estudo do que ela gosta e o que ela não gosta, principalmente. Porque não adianta eu vir aqui com ela, escolher roupas que eu gosto e que depois ela não vai usar. Então, a nossa proposta hoje aqui, e é muito legal que a loja atendeu essa expectativa, porque tem uma variedade bem grande, assim, e das peças que eu procurava. Então, a gente procurou peças que casem entre si, que a Cida não vai usar só uma vez. Eu acho que essa é uma compra inteligente, então ela vai usar a mesma peça, tanto para a noite para o dia. É só ela saber trocar os acessórios e jogar. Mas todas as peças que conversam entre si, porque ela vai iniciar o guarda-roupa dela agora do zero. Então, a gente procurou, né, juntas, ver o que ela gosta, do jeitinho dela, para ela se vestir do jeitinho dela, mas mais antenada e mais atual, que é o que ela está precisando. O que eu escolhi para ela, a primeira peça que depois ela vai usar muito, é esse jeans aqui. Então, assim, ela tem umas manchinhas de tinta, que também está super atual. A minha proposta para ela, primeiro, para ela ir para a baladinha com as amigas, com essa regata aqui. Também o brilho está super em alta agora nesse verão. Uma bolsinha que ela vai jogar, assim, transpassada, mais ou menos na mesma cartela de cores, porque aí, como aqui já tem brilho, aqui já tem, já é muita informação. Então, a bolsa bem neutra, né? O escarpão preto vai com tudo também, então são peças que ela não vai usar só uma vez. Essa bolsa, depois, ela consegue usar com tênis. O escarpão nem se fala, o escarpão preto é basicão, né? Continuando nesse look dela, eu peguei um maxi blazer preto. Por quê? Porque também é uma peça coringa para ela. Se ela usar fechado com um cinto, ele vira um vestido. Ela também pode usar tanto com tênis, quanto com brilho, que é agora a proposta. Está mais friozinho. Se ela for usar essa roupa hoje à noite, ela já vai com um maxi blazer preto. O segundo look que a gente escolheu para ela, também uma calça, porque essas calças, o Destroyer, ele está muito atual, está muito legal mesmo. Cintura mais alta, que valoriza mais o corpo, aquele cos baixo já era, já não se usa mais, até porque desvaloriza bastante o corpo da mulher, né? Então, pegamos uma lavação mais escura para ela ter como variar. Calça jeans, né? Dispensa comentários. Ela vai usar horrores. Pegamos aqui uma camisa, é uma seda, um setinzinho, né? Por baixo, um topzinho de renda, que ela pode, se ela sair à noite, ela abre um pouquinho, a roupa já fica mais, um pouco mais sensual. Se ela for trabalhar, ela fecha e amarra mais aqui na altura do cos da calça, para não aparecer barriga nem nada, porque ela não gosta disso, tá? Então, tudo foi escolhido pensando no gosto dela. Se ela for trabalhar, ela pode colocar assim, com essa bolsa, linda, maravilhosa também, e o escarpão preto. Então, esse aqui é o segundo look, seria para ela trabalhar também, fazer uma entrevista, alguma coisa assim, seria para várias ocasiões. Ia depender, né, do que você fosse fazer. Então, a gente combinou com o cinto, esse cinto também está super em alta agora, a camisa meio setinzinho, o jeans de novo, né, com a cintura mais alta, para valorizar o quadril dela e também não fazer aquele corte aqui da gordurinha, coisa assim, né? Se ela fosse sair à noite, a gente colocou um escarpão. Se fosse para trocar, para usar essa mesma camisa, essa mesma calça, a gente colocaria, tiraria o cinto e aí joga um tênizinho desse aqui, ó, com animal print. Então, seria a mesma roupa, trocando os acessórios. Ficaria uma outra roupa para ela ir almoçar domingo, para ela ir para o shopping com as amigas, para passear com o seu filho. Então, seria uma roupa mais confortável, até porque o jeans, ele é mais confortável, né, ele tem um pouco de lycra também, um pouco de elastane, ficou muito bem esse jeans. Então, o outro look, conversando com ela, eu perguntei para ela, Cida, o que que tu gosta, assim, que tu acha chique, que tu acha, assim, que tu gostaria de usar, mas que tu ainda não usa e gostaria de incorporar no teu guarda-roupa? Ela me disse, uma saia midi, eu acho linda, maravilhosa. Então, a gente achou essa daqui, ela é midi, ela é vazia aqui, então, o tecido, ele é bem fluido, é bem agora para primavera, verão. Aí, eu peguei para ela aqui, um bode, também, ele é em cetim. É um tecido bem, bem levinho, bem fluidinho, né, então, para arrematar esse look aqui, a gente coloca o cinto desses aqui, e um escarpão colorido. Então, esse aqui é o terceiro look, daí já é uma proposta um pouquinho mais sofisticada, para ela trabalhar ou também ela participar de algum evento mais formal, que, como ela é repórter de TV, às vezes, tem essas ocasiões, esses eventos, em que ela tem que estar um pouquinho mais montada, mais vestida. Usamos aquele mesmo cinto, quando a gente continua com aquela proposta, ela está refazendo o guarda-roupa, então, ela tem que comprar peças que ela vai reutilizar em outros looks. Então, o mesmo cinto da proposta anterior, a gente colocou um toque de cor no sapato dela, então, aí, aqui, seria um ponto de cor no look que também fica bem moderno. Então, agora, a gente vai mostrar um look bem espojado, para ela passear, para ela ficar bem à vontade mesmo, não tem salto, não tem brilho, então, é uma proposta bem do jeitinho dela, que ela gosta de ficar bem à vontade, sair com o filho, ir no cinema. Então, a gente escolheu uma calça sem rasgos, a mesma modelagem daquelas outras anteriores, porque vestiu muito bem para ela esse cos alto, e esse tipo de corte dessa calça reta, assim, com essa modelagem, serviu muito bem para ela. A gente escolheu uma t-shirt, também bem atual, branquinha, que é uma cor que vai com tudo, que ela vai conseguir usar, tanto com aquele maxi blazer que a gente mostrou no começo, né, quanto com um tricôzinho em cima, colocamos um colarzinho, assim, para dar uma quebrada, assim, na camiseta, uma bolsinha, para ela colocar assim, e aí o tênis, tênis branco, fica um look bem despojado, bem dia a dia mesmo. Ela pode também adquirir uma jaqueta dessas aqui, então, a jaqueta tem um puído, eu sempre recomendo, assim, ó, quando vai colocar a jaqueta com puídos, assim, com esse jeans de destroy, é melhor dosar com uma calça lisa embaixo, que é o que ela tem ali dentro, então, o mesmo look que ela está ali, ela poderia estar aproveitando com essa jaqueta um dia mais fresquinho. Se ela colocar as calças rasgadas, seria legal daí dosar com uma jaqueta que não tivesse rasgos em cima, para ficar aquela coisa mais equilibrada. Camisa branca também é básica, está iniciando o guarda-roupa do zero, precisa de uma camisa branca, uma jaqueta jeans e assim vai. Mais uma t-shirt, só que essa aqui mais clean, do que a outra que ela tem ali, com esse paletó aqui, que é a estampa do príncipe de Gales, então, também seria uma proposta bem bacana para ela, que ela poderia estar colocando com aquela calça jeans, e com um tênizinho, e também com o escarpão, e com as bolsinhas que ela escolheu. Então, aqui é aquele look bem despojado, para ela ir no cinema, passear no supermercado, então, tênizinho branco, bem básico, que ela vai aproveitar com vários... Nossa, pera... Tu não vai no mercado? Gente, eu vou na igreja, assim, eu não vou no mercado, assim, eu estou achando linda demais para ir no mercado, assim, querida. Está linda na padaria? Na padaria. Ai, meu Deus do céu. Tá, ideia, amiga, continua. Então, é um jeans bem básico mesmo, para ela usar no dia a dia, com várias, várias outras propostas, uma camiseta bem atual, uma t-shirt, né, como chamam agora, um colarzinho de acrílico, né, vira um pouquinho aqui, então, tênizinho branco, então, é um look bem, bem atual e bem, bem despojado para ela, bem clean, assim, né? Então, se o dia estiver mais fresquinho, ela pode estar colocando uma jaqueta jeans, essa aqui a gente pegou bem, o jeans bem destroyer mesmo, que ficou fazendo um contraste com o contraponto, com a calça jeans lisa, né? Então, assim, para comprar uma jaqueta jeans que te sirva, sempre olhe aqui o ombro, de ombro a ombro, se funciona, se dá certinho com a tua medida do ombro, se não, pega um tamanho maior, porque a gente vê muito, assim, comprar coisa pequenininha, depois não vai funcionar pretinho. É, eu tenho dificuldade, porque as minhas ombras são largos, só que... É, essa jaqueta está bem do teu tamanho. Está bem certinho. Está linda. E o sexto e último look fica com esse vestidinho de suede, nessa cor verde militar, que também está bem alto, bem bonito. Por baixo a gente colocou essa blusinha de voal, também com esse detalhe na manga, no punho e na gola. Para complementar esse look, a gente propõe uma bolsinha mais de noite, ela tem uma texturinha de cobra, assim, snake, né? E, para arrematar o look, colocamos com esse cinto aqui. Hoje aqui, a gente vai apresentar esse look com escarpão, mas esse look também pode ser usado com botinha que fica linda. Então, essa seria a última proposta de look também, para ela sair à noite, para ela ir em um evento, então, essa blusinha de voal. Não, essa não é pra ir na padaria, amiga, mas se tu quiseres, né? Não, Deus do céu! Pode ficar à vontade. A gente colocou o vestidinho por baixo, essa golinha, dá todo um toque especial. Optamos por não colocar brinco, porque daí ele ficaria em atrito aqui com essa gola. Então, valorizou bem o cabelo dela. Essa cor fica muito bonita pra ela. Então, isso também tem que ser analisado. As cores, né? A textura de todos os tecidos. Então, aqui faz um contraponto do suede com esse turezinho. Então, fica bem delicado e, ao mesmo tempo, fica também bem sofisticado. Colocamos o cinto de duas fivelas, que também está se usando bastante. E o bom e velho escarpão 3. Está pronta pra badalar. Está pronta pra badalar. E a bolsinha. E a bolsinha pra finalizar. Então, gente, esse foi o Vem Comigo da Transformação. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou me sentindo muito bem. Muito bem mesmo. Eu nem sabia que eu era assim. Ei, menina? Você está muito bela. Ai, muito obrigada. E eu quero agradecer a Dani por ter participado disso comigo. Me auxilhado nas escolhas dos looks. Explicado para as pessoas também com relação às tendências. Com relação ao que pode, o que não pode, o que é bacana, o que não é bacana de usar. Dani, o que você achou dessa experiência? Ai, eu que agradeço a oportunidade. É uma coisa que eu adoro fazer. Passarei o dia inteiro escolhendo roupas contigo. Escolheria muito mais ainda, mas a gente tentou mesmo passar pra ela dicas de visual e peças básicas e bacanas que ela poderia estar utilizando no dia a dia dela, tanto de dia quanto de noite. Porque hoje em dia ninguém está aí pra gastar rios de dinheiro, né? Em peças de roupa. Então seria um guarda-roupa bem versátil, que ao mesmo tempo ela poderia usar de dia quanto de noite, né? Peças que são bem usáveis, né? E a nossa querida Indianara, que topou, né? Agora vai ceder pra gente o feminino que provém comigo, pra gente fazer a apresentação do Vem Comigo. Indianara, muito obrigada, de verdade. Bem-vinda, sempre. Muito obrigada, de verdade, pela participação. Quero te dizer que me senti muito bem dentro de todas as roupas que eu provei aqui, muito bem mesmo. O teu jeans é fantástico. O que que tu espera, assim, com esse programa pra tua loja? Ah, que todo mundo venha conhecer a loja, quem não conhece. E eu tô provando os looks, já dá pra ter uma ideia legal, a Dani dando as dicas, já casou. Tudo, tudo ficou bacana. Eu achei que o pessoal vai gostar e vai vir aqui na loja. A numeração dos dias de vocês, porque assim, eu sou um pouco grande, né? E eu percebi que, que nem a Dani falou, a gente não precisou trocar nenhuma peça que eu provei por tamanho, assim, porque todas serviram super bem. A numeração de vocês é do 36, 34. É do 34, feminino, até o 52. E o masculino do 36. Tem uma numeração bem maior, então. E do masculino do 36 até o 52 também. Legal. Bacana. Então foi isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos vocês, dos meninos lá, do Essencial também, que infelizmente saíram daqui, e não puderam fazer parte disso, desse momento aqui agora. Eu agradeço demais. Espero que daqui pra frente as pessoas tenham um outro conceito da minha aparência, né? Enquanto apresentadora de TV. E é isso aí. Um beijo. E tudo de bom. E aí